Paz que este mundo não dá. Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é diferente. A paz do mundo está ligada às circunstâncias. Estabilidade financeira, boa saúde, um lugar sossegado, onde os problemas não vão te alcançar. Essa é a paz do mundo. Mas a paz de Deus é diferente. Há duas coisas na Bíblia que superam a compreensão humana. O amor de Deus excede todo entendimento. Ninguém pode explicar porque Deus nos ama, sendo nós imperfeitos e pecadores. E a segunda coisa é a paz. A paz de Deus excede todo entendimento. Porque é inexplicável. A paz de Deus vai com você para o leito de um hospital. A paz de Deus está com você num momento de angústia, de desemprego, nas grandes batalhas. Você entra numa batalha e ouve a voz de Deus falando com você. Meu filho, eu estou contigo. Meu filho, eu nunca te deixo sozinho. A minha paz está com você. Sinta neste momento a paz de Deus enchendo o seu coração. Deus está dizendo agora. Meu filho, minha filha, eu estou contigo. Estou contigo. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre selo muito bem. E de ti não me esqueço também. Não me esqueço também. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor. Se entrares na batalha, eu contigo votarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho. Seja onde quer que andar, ao teu lado, para te guiar. Pelos temores abatido. E pelas setas ferido. Eu tão meigo com carinho, lá do mundo te busquei. Se entrares na batalha, eu contigo votarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho. Seja onde quer que andar, ao teu lado, para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo votarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho. Seja onde quer que andar, ao teu lado, para te guiar. Amém. Amém. Amém.